O goleiro do Palmeiras está falhando um jogo atrás do outro. Ela foi punida por não deixar, não acho, uma sala de imprensa adequada. Para de chorar, ô chorão. Então, acabou, né? O juiz não foi indiciado, o VAR não foi indiciado, o Abel não foi indiciado, a diretoria do Palmeiras não foi indiciado pela palhaçada que foi lá. Então, vocês não querem justiça como, rapaz? Você quer justiça, tem que ser pra todo mundo. Então, é isso que eu estou querendo dizer, esse baixinho imbecil aí. Não, mas, ô velho, não cabe punição. A federação não reconheceu isso. O que você achou desse acordo? É, e essa bate-boca continua. O velho está soltando os cachorros aí pra cima, por conta da decisão aí do São Paulo pagar a multa e a galera não gostou, porque o Abel Ferreira mesmo já foi punido e poderia deixar o jogador de São Paulo aí desfalcado pro resto do Campeonato Paulista, pra reta final do Campeonato Paulista, né? Então, bora ver esses bate-boca, se inscreve no canal, crédito para o canal do Benja, bora pro vídeo. Ah, errado, pô, tá errado. Como eu disse, em 2008, o cara cabeceou meu cotovelo. Tá bom. Ô, cê, são 100% certinho. Cabeceou meu cotovelo. E o que que cê queria que acontecesse? Não, pô, tem que punir, pô. Tem que punir, os jogos, suspensão. Ué, tem que ser suspenso. Tá. E o juiz, o juiz foi suspenso? Tem que ser suspenso também. O juiz não foi suspenso. É, por isso que a lei não funciona no Brasil. Então, o técnico do Palmeiras teve alguma coisa? Tem que também ser suspenso. Já foi suspenso, sim. Já foi suspenso, sim. Teve que ver o jogo lá de cima. Nesse jogo ele foi indiciado, ele foi falado com uma coisa. O que que ele fez? Qual a atitude que ele teve dentro e fora de campo. Qual a atitude? Todo treinador faz o que ele fez, rapaz. O Carpini no jogo passado contra o Ituano fez aqui pra torcida do Ituano. E aí, vai ser punido? Então, não tem nada. Você tá falando merda já, velho. Já começou, já falando bosta, já. Você acha que isso tá certo? O cara fez o quê? Me fala o que que o Abel fez. Então, vou fazer a pergunta pra você. O técnico do Palmeiras foi punido? Não. O que que o Abel fez? Não, não, não. O que o Abel fez? O juiz foi punido? O que o Abel fez? O juiz foi punido? O que que o Abel fez pra ser punido? O Abel pitou o jogo inteiro, rapaz. Jogo inteiro. Jogo aonde? Todo treinador faz isso. Cabe ao juiz dar o cartão amarelo, expulsar? Então, para. Então, para. Responde pra mim. O juiz foi... 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 Se o juiz não tem peito dentro de campo, não, meu amigo. A turma do VAR foi suspensa? Suspensa por qual motivo? Pelos erros grotescos que fizeram contra o São Paulo. Por quais foram os erros? Os erros. Primeiro, não deu um pênalti claríssimo em cima do Luciano. A expulsão do Richard Rios. E o pênalti... O pênalti que não deu... Mentira que foi pênalti. Socou a cabeça do Murilo. Teve um pênalti no Flaco Lopes também que não foi dado. A arbitragem é ruim. A arbitragem é fraca. A arbitragem é fraca. Você tá falando merda. Eu pergunto pra você. Esses três personagens foram punidos? Foram punidos? Não, não deveria ser punido. Não deveria ser punido. Não deveria ser punido. Não deveria ser punido. A sociedade no Sportiva Palmeiras teve alguma punição, alguma coisa? Não, por que teria que ser punida? Por declarações fora de campo. Ofendendo São Paulo. Quais foram as declarações? Falando de São Paulo. Ela foi punida por não deixar nós com uma sala de imprensa adequada. Ah, vai, para de chorar, ô chorão. Então acabou, nego. Ah, quer essa sala de... Porra, tá tumultuando por causa de uma sala de coletiva. Se você quer justiça, quero justiça, quero. Ah, para de ser chorão, para de falar merda. Seja feita a justiça. Mas, ô, velho, o que você tá falando aí no... Foi punido e ninguém foi punido. Mas é que tá, ô, velho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O árbitro errou. Eu acho que ele errou. Eu acho que o árbitro errou ali. Eu acho que foi pênalti para o São Paulo, naquele lance lá do Luciano. Eu daria o pênalti, sim. E o Richard Rios merecia ser expulso. Mas o pênalti para o Palmeiras também existiu. Eu daria os dois pênaltis e expulsaria o Richard Rios. Porém, erro de arbitragem, velho, é um negócio que acontece e não cabe suspensão do árbitro. Muitas vezes, quando o árbitro erra, não é que ele é suspenso. Ele é colocado naquele negócio da reciclagem, que é uma geladeira que mandou ele para uma série inferior lá, uma série B, enfim. E ele vai apitar jogo lá, depois ele volta. Agora, quando você relata em súmula ofensas e xingamentos por parte de jogadores aí contra a arbitragem, isso passar impune e só pagamento de multa, por mais que o árbitro tenha errado, tá? Mas é igual, por exemplo, velho. Vamos lá, um lance aqui. Vamos supor que teve uma jogada ali. O cara foi lá e deu um gol que teve alguma irregularidade. E naquele lance que aconteceu o gol, um jogador lá deu pontapé no outro e foi expulso. Mesmo o árbitro voltando atrás, velho, e reparando alguma irregularidade que o VAR permita, porque saiu o gol e foi lá e viu, falou, ó, esse lance aqui foi irregular, não sei o quê, saiu o gol, vou retirar o gol. O cartão vermelho, velho, o cara não tira, porque é uma jogada violenta. Mesmo ele voltando atrás naquela situação. Mas o jogador infrator que cometeu uma jogada violenta, ele vai ser expulso, ele vai continuar expulso. Mesmo você reparando o erro. Na situação aí do São Paulo, quando você cita em súmula, no caso ele citou o Rafinha e o Elton Rato, e o próprio Caleri também, que apesar de não estar em súmula, foi indiciado pelo fato de estar lá xingando o árbitro. Velho, não dá pra pagar isso daí só com multa, velho. Senão vira varza. Vira varza. E o que o velho tá falando, mano, e o que o velho tá falando em relação a punir o Abel por apitar o jogo não faz sentido nenhum. Quem tem que punir o Abel para apitar o jogo é o árbitro dentro de campo. E o árbitro não fez isso porque ele é ruim, porque ele é fraco. Então não cabe punição. A Federação Paulista, velho, ela não pode chegar agora e punir o Abel porque ele apitou o jogo. Isso não faz sentido nenhum o que você tá falando. O Abel poderia ser punido, velho, se ele tivesse xingado o árbitro, se ele tivesse empurrado um jogador do São Paulo. Agora ele tentar apitar o jogo, cabe ao árbitro coibir. Tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, o árbitro ele foi colocado na geladeira? Não, ele apitou o jogo Santos e Internacional de Lima. Tá errado também. O VAR continua na mesma, então como que você quer justiça no futebol se não existe justiça pra todo mundo? Não é verdade? Então não adianta, virou varza, o futebol paulista virou varza. Não, mas o velho, o fato... Então, mas vamos lá, a própria federação, velho, ela não reconheceu o erro do árbitro. Tanto que teve uma pessoa lá de dentro da federação que mandou um e-mail falando que o árbitro errou, a federação desmentiu o e-mail enviado pelo cara da federação. Mas, inicialmente, a federação como instituição, ela não reconheceu o erro do árbitro dela. Então não teria por que ela punir seu próprio árbitro, sendo que nem ela reconheceu isso. Você entendeu qual que é o... Eu entendi. O Abel foi punido. Foi sim. O Abel foi punido. O Abel foi punido na Copa do Brasil. Né? É... Aqui, ó, o Jorginho Palmeirense. Teve punição na Copa do Brasil? Cala a boca, velho mamatora. Então, é o seguinte. Teve punição. Eu tô volto aqui outra vez, pra não ser chato. O juiz não foi indiciado. O VAR não foi indiciado. O Abel não foi indiciado. A diretoria do Palmeiras não foi indiciado pela palhaçada que foi lá. Então, vocês não querem justiça como, rapaz? Porque a justiça tem que ser pra todo mundo. Então, mas justiça... Foi ou foi errado? Mas a justiça não foi pra todo mundo? Não foi pra ninguém, Benjamin. O Belmonte chamou o Abel de português de merda. Mas você sabe por que ele falou isso, Benjamin. Eu sou contra. Eu não gosto do Carlos Belmonte. Eu não gosto, particularmente, não gosto dele. Mas ele falou isso aí no nervoso. Não falou pra ofender os português. Falou, falou, falou. Ah, então agora, cada vez que cada um estiver nervoso, falar uma puta barbaridade, pode e depois... E ó, nove dias pra ele pedir desculpa. É, aí é só falar que tava nervoso de cabeça quente e não tem punição. E tá na cara que essas desculpas vão fazer a parte já do negócio. Por que o São Paulo ficou bravo que vazou o vídeo do Belmonte? Mas não vazou. Foi ele que quis vazar o Felipe. Ué. Ué. Olha aqui. O pessoal do Palmeiras tá bravo. É. Os caras têm razão também, né, Ben? Com a vergonha esse bagulho aí. Tá bom. Qual que é a vergonha, então? Total. Você achou, então, que foi injusto o apagamento de multa? Eu acho que os jogadores de São Paulo deveriam ser suspensos, como diz a lei. Tudo bem. Então tá bom. Então, eu até concordo com você se ele tivesse punido o árbitro e o VAR. Tivesse punido o árbitro. Mas é que tá, ô velho. A própria federação não reconhece o erro. Exatamente. Para de falar merda, cara. Como não tem problema, cara? A federação não reconheceu o erro do árbitro. Mas, ô velho, aí é na sua opinião. Mas, por exemplo, a federação como entidade, apesar de eu achar, eu concordo com você. Para mim, a federação deu um tiro no pé em não reconhecer o erro da arbitragem. Para mim, foi pênalti no Luciano. Então, é isso que eu tô querendo dizer, esse baixinho imbecil aí. Não, mas, ô velho, não cabe para o lição. A federação não reconheceu isso. Ele falou para chamar você de imbecil, seu viado. Ela não entende o que eu falo para ele. Cala a boca. Ela não entende. Ele entendeu, ô velho. Mas a federação, ela não reconhece o erro do árbitro. É isso que a gente tá falando aqui. Não tem como ela reunir. Um cara que ela entende que não errou. Então, mano, ela não reconheceu o erro do próprio árbitro. Ela não tem que reconhecer o erro de ninguém, cara. De ninguém. Para de ser imbecil. Para de ser tirota. Ô, 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 velho, seu animal, deixa eu te falar. Se a gente, se eu e você estamos discutindo os lances, se você concorda e eu discordo, ou vice-versa, a federação também tem direito de achar que o juiz não errou. Por isso que ela não tá punindo o juiz. Então, o juiz não errou? Pra você errou, mas pra muita gente não. Como que não, pai? Você tá falando que ele deu o pênalti no Murilo. Você mesmo tá dizendo que ele deu o pênalti no Murilo e não foi. Eu acho que foi. O mano acha que foi? O mano é isento. Não, mas não foi. Eu achei que foi pênalti claro. Foi pênalti claro pra mim no Murilo e no Luciano. É, eu também acho que foi no Luciano. Pra resumir a conversa aqui. Federação Paulista. Quer ser justa? Quer punir o Belmonte? Quer punir o jogador de São Paulo? Então começa a ser injusto. Pune o árbitro, pune o VAR, pune a Sociedade Esportiva Palmeiras, pune o Abel, pune todo mundo, cara. Todo mundo errou nesse bolô aí, ninguém fala nada. Mas o que o Abel errou? Ó, beijaminho, o Abel pintou jogo inteirinho e esse árbitro não fez porra nenhuma. Esse árbitro não fez porra nenhuma. O Abel não tem culpa nenhuma. Quem tem que punir é o árbitro. O Palmeiras errou no quê? Qual a culpa do Palmeiras no domingo? Não, vem criticar que não teve sala de imprensa, lá também não teve, cara. Lá não teve, vem falar que... Mas baseado em quê que tem que punir o Palmeiras? Qual a regra? Isso aí eu falei besteira mesmo, isso aí eu falei besteira. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. O VAR, o árbitro, ele foi incompetente. Todo mundo já sabe, foi incompetente. Mas agora a federação vai só olhar um lado do São Paulo, não olha o lado do árbitro, do VAR, não olha nada. Não dá pra entender isso. Você falou besteira. Cara, impressionante, velho. Como você é incoerente, velho. Você é muito clubista, velho. Não, eu não sou clubista. Eu tô sendo sincero com você. O VAR errou ou não errou, mano? Eu acho que errou, velho. Porém, isso não cabe. Mas, ô VAR, você não pode colocar no mesmo patamar uma ofensa, um árbitro, apesar de eu achar que de vez em quando eu tenho que xingar mesmo, mas o jogador não pode achar a mesma coisa que eu. Porque eu sou louco. O jogador dentro de campo, velho, ele é profissional, ele tá correndo um risco. Por exemplo, e se o Caleri pega quatro jogos? Numa dessa o Rafinha pega quatro jogos? Acaba o campeonato paulista pros caras, mano. Que monte. Sabe quem eu queria aqui? Sem brincadeira. Ô, mano, sabe quem eu queria que um dia viesse aqui, cara? Era o do Willio. Do Willio Monteiro. Eu queria do Willio aqui. Mas pra quê? Pra não falar merda nenhuma? É, eu queria ele aqui. Baita de um Zé. Eu ia. Aí ele falou, velho, no domingo lá pra gente, ele falou que vocês precisam se informar melhor. Na segunda-feira, o Juliano pôs o Corinthians no pau pedindo 1.800.000 por direito de imagem atrasado. E na terça, o Corinthians pagou 20 milhões de direitos atrasados aí pra jogadores, referente a 2023 na gestão desse incompetente. E ele falou que a gente precisava se informar melhor quando a gente disse que o Corinthians tava devendo pra Deus todo mundo. Aí, como é que não tava? Zé Ruelo. Verdade. Mas eu... Aí, ó. Mas seria bom se ele viesse mesmo, porque daria tempo a gente... Perdão, Joneta. Seria bom se ele viesse mesmo, mas eu duvido, viu, velho, que ele tope. Ele topou ali porque ele achou que a gente não ia falar na cara dele, aí é o que a gente pensa dele. Aqui no Papo Eto'o não tem coragem, não. Tem nada. Não tem como. E aqui ele ouvir mesmo, porque aqui ninguém corta o microfone, velho. Mas vamos lá. O Diego Camilo mandou aqui, ó. Vocês estavam falando aí de exemplo de jogador que foi mala e tal, não se garantia. O Diego Camilo lembrou de um bom exemplo aqui, ó. O Pombo na seleção disse que a 9 tinha dono, mas chorou contra a Bolívia. Exemplo de mala que não se garantiu. Ele meteu uma malinha, não meteu quando ele falou que a 9 era dele, que tinha dono? Meteu. Meteu. Meteu mesmo e te falar, hein. O Pombo eu acho ele bom jogador, mas na seleção ele nunca jogou o que ele jogou, por exemplo, nos clubes que ele passou. Então a declaração dele foi mal por estar na seleção. Se ele tivesse falado isso no Tottenham, por exemplo, de repente no Fluminense, na época que ele tivesse, tudo bem. Mas na seleção realmente ele ainda não conseguiu jogar, né? Mas, Clebão, para pra ver essa seleção que o Dorival escalou, mano. Já começa pelo gol, mano. Já começa pelo gol, com o corte do goleiro lá. Agora os caras que estão lá, ó. É o Bento, o Rafael e ele convocou o Léo Jardim, mano. Mano, é seleção com cara de clube, velho. É seleção com cara de clube, parceiro. Eu vou ser bem sincero com você. Eu gosto muito do Léo Jardim, inclusive eu acho incrível as duas últimas temporadas que ele fez, mas eu levaria um goleiro mais acostumado com seleção. Essa seleção tá cheio de nomes novos aí. Ô, Joneta, na boa, mano, o Brasil ele vai pegar, ele não vai pegar a Zambia. Itaiti. Ele vai pegar a Espanha e a Inglaterra, mano. O Dorival, ele quis, olha, vou mostrar que eu sou o técnico, vou mostrar que eu vou chamar novos nomes, não sei o quê. Mano, essa seleção brasileira tem uma cara de time do caralho. Não lembram a seleção brasileira nem a pau, mano. Quem que você quer se chamar de goleiro? O goleiro do Palmeiras que tá falhando um jogo atrás do outro? É esse que você quer? Não, mas, ô, velho, tem outros nomes aí que são mais tarimbados, mesmo que não seja o Everton. O Cássio também não acha que, apesar da boa partida que ele fez ontem, eu não acho que o tempo do Cássio hoje na seleção é pra convocação. Não acho mesmo. Acho que o tempo do Cássio já passou, como não levaria o Everton também. Mas eu acho que o Alisson é goleiro de seleção, o Ederson é goleiro de seleção. O Alisson e o Ederson estão lesionados. Mas eu chamaria o goleiro? O goleiro tem o mote, cara. Mas eu chamaria um goleiro que já tenha sido testado mais vezes na seleção. Um Cássio, um Everton, o próprio Neto lá que tá na Europa já há muito tempo, que eu acho um bom goleiro. Eu chamaria um goleiro com mais cara de seleção do que esses três que ele chamou. Você chamou o Everton do Palmeiras, se tá bom, ele tá ótimo. Mas, ô, velho, por exemplo, hoje no Brasil, um cara que eu gosto bastante, que eu acho que estaria mais pronto, inclusive, do que Rafael, do que Léo Jardim, é o goleiro do Atlético Mineiro, cara. O Everton, acho bom goleiro. Eu acho ele bom goleiro. Bom também. Não é ruim não, bom também. Eu, inclusive, vou até corrigir o que eu falei, né? Não estou falando de merecimento, que merecimento eu acho que os três que ele chamou mereciam uma chance. Mas como um vai ter que ser titular, eu levaria um com mais lástico, um com mais bagagem. Pra mim tem que ficar com o Miguel. Urgente pra seleção. E aí, bota outro de titular e deixa o moleque lá já pra ir pegando a manha, porque esse moleque vai ser goleiro de seleção logo, logo. Ele é importante pegar o mochinho. Ele é o goleiro reserva do Corinthians, velho. Ah, mas eu já vi jogar. Novo Dida. Puta, puta falha lamentável ali. Ele soltou uma bola no meio da área. Não lamentava o teu cu, cala a boca. Fala porra, velho. Pega muito esse goleiro. O Rafael, ano passado, eu vi falhar também num chute no meio de campo do Hulk e tá na seleção. Com que jogo foi aquele lá que ele soltou na área? Monte Preta. Então, mas lamentável, um goleiro, por mais que seja novo ou não, isso aí é um beabá de goleiro. Jamais ele... Ô, velho, com uma raquetada ele expomou pra onde deu, velho. Isso tá de brincadeira. Esse goleiro aí é muita população de campo do futebol. É um goleiro... Você se goleira postulou com o Paulo, velho, você tá rasgando a elogia. Não, velho, velho. Esse cara é cata muito. Esse moleque vai ser goleiro da seleção brasileira. Eu vou falar um negócio pra você aqui, ó. Um goleiro que vai ser goleiro da seleção. Pô, você cobra aí. Ele é muito cedo ainda pra falar. O goleiro de São Paulo tem um goleiro na base, chamado Marcos. É, que é do seu amigo. É filho do seu amigo. É, eu tava com o seu amigo. Esse aí... Esse aí vai ser goleiro da seleção brasileira. Vai ser o melhor goleiro do Brasil. Do mundo, esse cara. O velho posta vídeo assim, Clebão. Não sei o que lá, o moleque lá. Um atacante da seleção brasileira que chama Gabriel. O moleque tem 11 anos. Você vai ver. Joga no São Paulo também. Mas esse aí... O velho só fala bem que é amigo dele. Esse joga no São Paulo também, velho. Vamos ver o que ele vai falar agora. É, Gabriel. Sub 11. Quem que é o pai dele? Não, isso é o de menos. Ah, quem é o pai dele? Não importa que ele joga no São Paulo. E aí? Me fala agora. Se ele continuar no São Paulo, ele vai ser um bom jogador. Se ele continuar no São Paulo. Se ele continuar no São Paulo. Se o Cleber eu tiro ele agora, lá do tri. Ele ia jogar onde? Ele ia jogar onde? No Coríntia, no Palmeiras, qualquer lugar. Fale pra mim, do Palmeiras, tirando o Hendrick. Algum jogador que se destacou assim no mundo. Fale pra mim. Você tá doido, velho? Gabriel Jesus, recentemente. Hã? O Gabriel Jesus, recentemente. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quando foi a última vez que o São Paulo formou um Gabriel Jesus da vida? 2018. Cri, 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 cri. Quem? Aquele que tá fora, que foi vendido agora pra... Puta, linda. Eu esqueci o nome dele. Antony. O Antony. 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 O Antony tá mal pra caramba, viu? É, o Antony não chegou a ser o Gabriel Jesus ainda. Não, ele tá mal. Infelizmente, é um cara que eu adoro jogar, vejo jogar, mas ele não tá bem, né? Não, ele deu aquele B.O. também, que é a mina dele. Ó, Kleber. Kleber, quando você for lá no CT, procura o Sagat. Sagat. Ele é pai do Marcos. Você vai ver. Você pergunta pra ele como que esse Marcos vai jogar. Eu conversei já com os preparadores de goleiro lá. Vai ser o goleiro da seleção. Marcos. Filho do Sagat. Agora tem o Gabriel. Gabriel, você não conversou com ninguém. Para de mentira. Falou, falei com o Zé. Tá aqui, ó. Zé, vou mandar pra você. Vou terminar de ler uns superchats aqui enquanto você procura, velho. Pra gente ir logo de vídeo. Não, não é vídeo não. Hoje não. Você colocou as vídeos que eu mandei pra você? Eu botei hoje. Nem eu que separei, velho. O Léo me avisou de manhã que eu que ia ter que fazer o programa. Eu vim correndo. O Léo que separou os vídeos. Nem eu vi os vídeos hoje. E os vídeos que eu encomendei metendo o pau no Krabber e no mano? Ninguém coloca. Hoje temos só quatro vídeos. Hoje temos só quatro vídeos aí. Hoje foi meio na correria de manhã. O Léo separou. Mas é aquele. É aquele que eu encomendei lá que o cara meteu o pau no Krabber. Que ele errou aquele gol lá no Grêmio. Ninguém coloca aí. Encomendei. Se vai um bandido. Você sempre reclama de vídeo aí que o pessoal não manda. Que a gente não escolhe e tal. Mas nunca tem. Sempre. Falando de outro participante é que eu boto. O Thiago mandou também. O Thiago mandou também. Marcos Nedrota mandou. O Felipe Cunha é um que manda aí de vez em quando. Eu sempre boto ele zoando o Klebão aí. Chamando de meu Gladys e tal. Mas ele manda pouco também. Sempre que tem eu boto. Não tem essa não. O Mestre Marcão mandou aqui. Mano. Diga. Parabenizando. O Benjo. Mano arrebentaram o Durilho. Bananão. O Diego. Valeu, meu. Obrigado. Salve Jonas, Kleber monstro, mano, passador de pano. Depois que esse velho boca de esgoto encontrou o Kleber pessoalmente, acabou a valentia. Velho, pisca, pisca de Natal. Velho, bola de circo. Verdade. Velho, nunca mais. Viu? Só um minutinho só. Só para entender um grande amigo meu. Chama Márcio Bonetti. Ele pediu para falar para vocês uma pergunta para os seis e três aí. Qual time que você acha melhor que já jogou? São Paulo de Miller, Silas, Pita, Raí, Palinho e Cafu? Ou Corinthians de Rincol, Marcelinho, Ricardinho, Ocheque, Cássio e o Guerreiro? Ou Palmeiras de Evair, de Mundo, Zinho e o Tecno com Abel? Quem você acha que é o melhor time desses três aí? Corinthians. Palmeiras. Palmeiras. Então ganhamos aqui, velho. É, eu vou saber que é uma pergunta. Não, velho, deixa eu te falar. O time do São Paulo que foi bicampeão do mundo, ninguém... Mas ele não falou esse time, ele falou o time de 86. É, tá bom. O São Paulo bimundial para mim era melhor do que o de 86, não era? Era. Bem melhor. Então, ele foi colocar o time errado, velho. Passou vergonha, velho, passou vergonha. Eu vou ser sincero que eu, como o Vascaíno, o Corinthians lá de 2000, eu vi bastante, né? Mesmo eu não tendo idade na época, o Corinthians de 2000 eu achava muito bom. Mas o São Paulo também, de 86, era um ótimo time. Palmeiras de 93, 94 era um absurdo, você tá louco. É que esse daí eu não tive história com ele para eu ir para o... Aí pergunta, pergunta desse time, Joneta, para ele. 93, 94, o que aconteceu na Libertadores com o São Paulo, esse time? Tomou a grampa, duas pauladas no São Paulo. Não é por causa... Mas quem... Foi eu, Lerdeiton, e eu lalou em cima do Palmeiras. É. Timasso do Palmeiras, ele não aguentou o São Paulo. Mas não era um Timasso? Era, mas quando chegou com o São Paulo, tomou. Timasso tomou na cabeça. Mas às vezes o time... Não, é às vezes. O Corinthians de 90 era melhor do que o São Paulo de 90? Corinthians? Não. É. Não, o São Paulo era melhor. Exato, quem ganhou. Infelizmente, nós tomamos lá, perdemos lá. Exatamente. Então acontece, é. Futebol é isso aí. Acontece. São Paulo de 90 era dez vezes melhor que o do Corinthians. Dez vezes? Levaram o fumo. Mil. Levaram o fumo, o Tupanzinho. O velho sonha com o Tupanzinho até hoje. Eu conheço. Ele mora numa cidade, no parque, o cara falou que ele ia levar. Eu falei, eu não vou. Onde é o Tupanzinho, tá? Chupa, velho. Vamos de vídeo? Vamos de vídeo, velho. Eu não tirei foto. Eu não tirei foto no evento da líder aqui com o Dadá Maravilha. Eu nem sabia que era o Dadá, rapaz. Fui saber hoje. Mas você é burro também. Mas eu sou burro mesmo, cara. Um puta cara, gente boa, eu não sabia que era ele, cara. Mas eu sou uma égua mesmo, cara. Fala pra você, velho. É mesmo. Vou botar uns vídeos aqui, ó. Perdi essa oportunidade. Era do papo reto. Quem, velho? Não, pode ir. Eu já sei o que ele vai falar. A galera do papo reto, Rodrigo, de Carapicuíba. É, velho. Tá complicada a coisa pra você, hein? O Corona ontem derrubou você na palavra. Falou com você na humildade e você não teve argumento pra responder ele. Chupa, velho, boca de sacola. Benjá, monstro. Kleber, monstro do verdão. Mano, seu problema é que você é corintiano, velho. Mas você é gente boa. Agora esse velho boca de sacola, sem chance. São Paulino, tudo com raiva dele. Fazer o quê, né? Não tem argumento. Vai com Deus, senhor. Vai. Fique com Deus. Salve, galera do Papo Reto. Benjamano, Kleber, velho. Cara, até pra gente que é São Paulino de vez em quando, é bom ver o velho levar umas jantadas pra ele voltar pra realidade, né? Mas vocês me desculpem, não foi o caso ontem, não. Então, lógico que o que o Belmonte fez é ridículo, inadmissível. Mas ele comparar aquilo a uma facada, como quem leva uma facada não esquece. E as vezes que o Abel chutou microfone, chamou jogador pra briga, do São Paulo inclusive, tirou o celular da mão de repórter. O ano passado o auxiliar dele falou que o campeonato tava manchado, tinha um sistema contra. Então acho que tá tendo uma certa hipocrisia aí do lado do Palmeiras também, tá? Vamos deixar o clubismo de lado. A diferença desse cara pro velho aí, ele é tipo o velho pós-graduado que come no Paris 6. Enquanto o velho come pastel de carne seca no bar do Alfredinho. Valeu, um abraço. Amigo meu. Amigo meu. Aí ó, o cara passando pano pro velho porque é amigo dele. É meu amigo. Fala galera do Papo Reto, e aí? Como é que está o Jonathan aqui de Londres? Mas não papo esse velho caduco, sem vergonha, salafrário, 171, esse velho corno. Cara, é muito sem noção o que você fala, velho. Mais moderação, cara. Pelo amor de Deus, janta esse velho aí, mano. Ô, ele fala umas coisas sem, não tem a mínima responsabilidade. A gente fica acompanhando aqui. É vergonha atrás de vergonha. Fora as jantadas que esse velho leva. Ô, abra aí um dia aí pros homens entrar, igual o dia que foi das mulheres. A gente desabuar esse velho. Um abraço pra nós aí, Jonathan aqui de Londres. Valeu, irmão. Obrigado pela audiência, hein. Você foi chutado do Brasil, tá aí em Londres, fica falando de mim. Tá mal ele, viu, velho. Ele tá mal. Morou em Londres. Fala, Benjamano, Clebão, velho do Pix, do Pasto. Viver-me aqui de São José dos Campos, da página Fala Fiel. Amigo do velho. Mas eu saí de São José pra vir até Indaiatuba. Dar dois tapas na cara do velho. Marquei com ele, tá aí na mensagem, vocês podem ver. E eu cheguei aqui na rua Gastão Vidigal. Olha aqui. Olha isso. Que pasto que tá isso aqui, hein. Mas cadê ele? Não tá aqui. Se fosse o Cazares, né, o chacrete do Cacá. Já estaria aqui, né. Agora, como que não quebra a perna jogando num pasto desse? Lamentável. Abraço pra vocês. Aí, Fala Fiel. Esse aí, mano. Esse aí é o do Fala Fiel. Gente fina, conheço também. Deixa ele pra mim. Ele que vem um dia aqui. Ele falou que mais bom que você e você que não apareceu. Ah, tá bom. Lá era o Campo do 15 que tava atrás dele, ô Gilmeto. Aquilo era um sítio. Bem parecido, velho. Se não era... Show. E os formigueiros dentro do campo, velho? O que você fala do formigueiro? Tem bastante. Tem bastante. Eu nem cuido. Nem cuido. Ué, mas não deveria? Eu não quero nem saber. Eu me preocupo. Desculpa. Só me preocupo com uma coisa. Que no sábado, onde eu jogo, eu tenho já bem cortadinho só. Porque eu jogo só no lateral direito ali, né. Aquele pedacinho tem que tá bom. Ai, cara. É, velho. Ô, velho, hoje tu vai gostar, velho. Hoje o Oberdã foi bem light com você. É claro, né? A chambada que ele tomou, ele aprendeu agora. Ô, velho, você acha que você intimida o Oberdã, velho? Deu uma... Ele vai te macetar no próximo, velho. Vai mandar assim. Deu uma lacrada, né? Uma lacrada no Oberdã Machado. Olha a minha mulher dormindo. Olha ali, ó. Aí, ó. O que tá escrito aí? Velho coiote. Papalego. Papalego. Olha lá. Ó, bibi. Hoje tá tranquilo, né, velho? Hoje foi tranquilo. Eu não entendi o que quer dizer isso aí, mas... Você nunca viu o desenho, velho? Eu já assisti isso aí. Entendeu? O pedreiro caiu aí. Olha lá, velho, você caiu o pedreiro aí. O pedreiro caiu na escada. Olha lá, velho. Olha o barulho que fez aqui, hein? Mas não caiu nada pro cachorro lá, viu? Vai tomar um processo aí, velho. Tem que dar segurança pro funcionário, velho. Puta barulho aqui, o pedreiro. Tá reformando a casa. Agora eu posso reformar, graças a Deus, né? Dinheiro do Pix que deram pros cachorros? Isso é uma doação do Casares. Você tem abraço, velho, pra mandar? Tem. Eu tenho um grande abraço. Vou dar um abraço pro Armando, senhor Armando. Eu encontrei com ele aqui hoje, em frente ao posto de gasolina. Ele mandou um abraço pra todo mundo. Ele falou, bacana. Ele falou assim que ele é viciado no Papo Reto. Ai, que bacana, né? Acho bacana isso aqui. Gente boa. Ele foi na sogra dele. Mandou um grande abraço pro Enzo, o Gabriel. E pro Gustavo, ele é filho do Tiago. O Gustavo, ele é autista, mas ele adora o Papo Reto, sabe? Um abração pra ele. Tiago é de Jundiaí. E mandar um grande abraço pro meu amigo. Um abração. Olha. Jomar da bola, M10. Pra todo mundo lá, M10, lá. Que sempre tá junto comigo. Obrigadão, viu? E outra, um bom fim de semana pra todo mundo. E marcar que eu vou estar, ó. Morumbi, vou estar lá no Jacarezinho, domingo e sábado na Ferroviária. O que aconteceu, Zilli? Caiu aí? Caiu. Mas não, eu tô ao vivo? Ou não? Filha das putas, que as caras abandonaram. Que mal do cara, hein, cara? Mal do cara, hein? Não, boa tarde pra todo mundo. Falar que não é o ETA, eu tava falando, ó. Então, boa tarde. Bom fim de semana. Um abraço já. Deus abençoe a todos. Um abraço. Até bom. Valeu, um abraço. Faça a sua agenda aí onde você vai estar no final de semana. Amanhã tem jogo de Mavera, final de semana tem jogo aí do São Paulo. Hoje à noite estarei no bar do Alfredinho, né, tentando comprar o bar dele. Amanhã estarei no 15 de manhã. À tarde estaremos na Ferroviária lá em Araraquara. À noite no aniversário do meu amigo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Separei esses dois trechos aí que eu deixei de colocar durante a semana. Se inscreve no canal. Créditos para o canal do Benja. Tamo junto. Bom domingo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.